Já vou chegar falando já cara, isso aqui é o que estava sendo esperado há muito tempo, vou nem dar a intro não, já vou partir logo para o assunto. Esse aqui é o adaptador HDMI que eu tinha encomendado lá do AliExpress né, é o mesmo que vende lá no Mercado Livre, eu encontrei no valor de R$150 se não me engano, no Mercado Livre está R$300, agora que eu vi diminuiu um pouco o preço, estava em questão de R$250 por aí. Não estou falando para vocês não comprar no Mercado Livre né, para quem, sei lá, gosta de comprar as coisas e receber rápido, o Mercado Livre é a primeira opção. Agora se você quer pagar barato, o AliExpress é a segunda opção no caso né. Aqui é claro que o mesmo modelo que tem lá no AliExpress, que é esse aqui, tem no Mercado Livre, e esse aqui é o modelo que a galera está falando que ele é muito bom né. Bom, eu já tirei ele para poder testar né, já abri ele com certeza, mas vou mostrar para vocês aqui a qualidade dele. Aqui atrás, ele fala que é HD e tal, ele é compatível com as TVs HD, que tem entrada HDMI também né. Aqui é o que ele suporta, 480, 720 e 1080i tá, não é 1080p não, 720p e 1080i. Sistema NTSC e pau, tranquilo, até aí tudo bem, nós sabemos que é o Android HDMI para poder rodar os jogos aí que suporta 720 e 1080i, beleza? Essa aqui é a caixinha dele ó, tranquila de abrir né, vocês estão vendo que eu estou batendo pra cacete aqui ó, vamos tentar abrir ela aqui. Bom, esse aqui é o adaptador, tá vendo que ele tem um acabamento igualzinho do cabo da Xbox, como vocês podem ver ó, igualzinho o acabamento. Porém, esse cabo aqui ele é um pouco mole, em relação ao cabo de áudio e vídeo normal da Xbox, ele é mole. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais grosso, mas não deixou de ser um acabamento ótimo, um acabamento perfeito, ainda mais nessa parte aqui metálica, que recebe o cabo HDMI. Eu vou tirar aqui para vocês verem, se eu consigo tirar com a mão aqui. Eu achei muito interessante cara, isso aqui, eu não consegui tirar. Ele é bem levinho tá, mas o acabamento dele é metálico, ele acende um LED verde aqui, nossa fica show de bola tá, já testei ele, ele acende um LED aqui muito bacana. E outra, você consegue encaixar ele no Xbox e ele não dá nenhum tipo de mau contato, como acontece nos cabos componente. Não dá mau contato nenhum. Deixa eu tirar aqui essa parte de plástico, que é melhor para poder remover o cabo. Bom, aqui a gente levanta ó, fica melhor. Aí ó, ele já desencaixou aqui, filé, agora é só levantar. O encaixe aqui é um acabamento perfeito também, sem o que falar, sem detalhes. Tá vendo ó, brilhante, porque tá novo também né, sem detalhes nenhum. O cabo como eu falei para vocês, ele é bem flácidozinho, não é rígido como o cabo de áudio e vídeo original. Mas o que mais chama atenção, cara, é o acabamento que dá o encaixe do HDMI, cara. Olha só que perfeição. E é bonito tá, é bonito quando acende o LED aqui ó. Acende por aqui e também clareia bem aqui nessa parte verde. É como se estivesse combinando com o console mesmo. Cara, gostei muito desse adaptador. Na minha opinião, vale muito a pena você comprar na NexPass, sem pressa de querer chegar logo e testar e tal. Você vai pagar barato e vai chegar na hora para você aí certinho. Não tive problema nenhum, demorou mais ou menos uns 25 dias. Chegou, perfeito, testei, tá funcionando perfeitamente. Vale muito a pena para quem gosta de uso fluido, os jogos 720 e 1080i. E o sistema XBMC, né, quem não gosta de visualizar o sistema XBMC aí numa TV HDMI, né. Esse aqui é o adaptador ideal. Um custo-benefício barato e muito bom, tá. Bom, é só isso, não tem muita coisa. O que veio foi isso aqui mesmo, veio um cabo HDMI, cara. Dentro da caixa veio um cabo HDMI, só que não tava funcionando. Só que como o mais importante é o adaptador, então eu nem me importei tanto. O HDMI eu tenho aqui, é R$10,00. Mas aqui tem, tinha um manualzinho dele de instruções, mas não serve pra nada, né. Porque brasileiro não lê manual. Mas é isso, galera. Esse aqui é o adaptador HDMI. Com ele eu consigo fazer as gameplays naquela placa de captura que vocês viram, da Ace Cap 284. Consigo fazer live com o Xbox Clássico diretamente. O que a gente vai fazer agora é testar ela no próximo vídeo, testar ela rodando jogos. Aí eu vou capturar a imagem interna do console ali na televisão mesmo. Vou colocar ali pra encaixar atrás do Xbox. Colocar o HDMI aqui, encaixar na placa de captura e receber o sinal da televisão. E aí eu consigo capturar a imagem perfeita pra vocês. Depois jogo no vídeo. Porque aí fica mais fácil você pegar o detalhe também, né. Tanto dos jogos, tanto com o sistema XBMC. O acabamento dele é perfeito. Sem detalhes algum. Beleza? Recomendo pra vocês. Vale muito a pena. Compre no AliExpress. Você vai pagar barato. Mas se você quiser testar logo, tem pressa e quer testar rápido. Compre no mercado livre. Você vai pagar mais caro. Beleza? Ó. Top, lindo, perfeito. Custo-benefício, ótimo. E você vai poder usufruir de 720p do Xbox clássico. Magnífico, né? É isso aí. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.